Você acredita que pode ter tudo, querido, você acredita que pode ter tudo, você acredita que todos os seus sonhos estão disponíveis para você, ou você acredita que você pode ter apenas um sucesso limitado na criação de seus desejos, você acha que é pedir demais, quem é inatingível, ou que irá resultar em coisas ruins acontecendo se você tiver tudo, e se as coisas não estiverem vindo para você por não estar pensando grande o suficiente, sua alma sempre lutará contra suas tentativas de permanecer pequeno porque estará sempre buscando por expansão e por sua expressão de vida mais elevada, ela não está interessada em apoiá-lo na limitação ou na permanência em um estado de contração ou negação, pois sabe que negando seus dons e experiências, ninguém ganhará com isso, ter tudo isso é abraçar todo o potencial de expansão e crescimento contínuos com base no que seu aspecto único da fonte deseja obter, contribuir e expressar a qualquer momento, não há ponto final, apenas novas plataformas para criar, e é essa evolução que apoia todo no universo, então, se você está frustrado porque está tendo problemas para manifestar algo que seu coração deseja, aproveite o tempo para examinar se você está avisando menos do que o que está realmente disponível para você, se você soubesse, com certeza, que poderia ter qualquer coisa que quisesse, o quanto seria diferente o modo como você está tentando criar, existe espaço para expansão, se você não pode ver como, peça ao universo para mostrar-lhe onde você pode estar resistente e mova-se para a aceitação da criação perfeita para você, você pode, simplesmente, se surpreender com o quanto sempre esteve esperando que você se movesse para a energia de estar totalmente disposto a receber, arcanjo Gabriel